Grande van meu brother, tranquilidade? Vou estar te passando aqui, vou adiantar uns pormenores iniciais aqui, não consigo, pelo espaço que eu tenho, não consigo deixar uma do lado da outra aqui fisicamente, então vai, demorei uma hora para deixar como está aqui para você ter uma ideia, o tanto que é difícil manipular telas grandes, você não vai ter ideia de como aqui pela filmagem de como estarão as três lado a lado, essa ideia vai ser dada na foto, aqui é para ver detalhes mesmo, que passam imperceptíveis nas fotos, então usei aquela paleta de cores lá, né, e é o seguinte, meu amigo, eu adorei demais fazer, aqui remete à aquelas veias do mármore que você tem, deixa eu fazer um esquema aqui, aí, isso aqui está em toda a tela, tem no piso, sabe, aquele rajado do mármore, e então tem aquela paleta, né, de cores com dourado, aqui o dourado é meio complicado, conforme a luz bate, ele é um dourado, conforme, eu deixei até a lanterna ligada aqui, então é uma técnica, meu amigo, bem aleatória, assim é uma tinta fluida, aqui que é um efeito que eu achei muito louco, nunca mais eu consigo fazer igual, nunca mais, esse aqui vai assim, da quantidade de tinta que está ali, da textura da tinta, da velocidade que coloca, sabe, é uma coisa espontânea, então, isso aqui é uma técnica de uma tinta fluida, aqui também, uns rajados, bem louco, forma alguns, algumas formas, algumas imagens, e lá em cima é branco, branco puro, aqui vai ficando os acinzentados, então é o seguinte, é uma técnica de tinta fluida, então você não, não tem muito domínio do que vai ser formado, tu sabe, até onde vai estar o limite de tal cor, até onde vai a outra, então isso ainda mais num tamanho desse tamanho aqui, foge totalmente ao controle, aqui que tem um negócio, peraí, deixa eu voltar aqui, aqui, aí foge do controle totalmente, aqui está pegando bem o nuance de dourado, está vendo, conforme passa a lanterna, bem rajado, aqui é cinza, aqui é a parte de baixo, então, voltando a um assunto, inclusive, você faz coisas inconscientes que dão certo, aí na hora que você vai fazer coisa consciente, é a hora que dá o erro, sabe, porque tem que ser inconsciente, tem que deixar a coisa fluir naturalmente, você vai ser assim, ó, a tua consciência não vai poder ter muita intervenção no negócio, justamente pra coisa ficar rica no intuito de ser espontânea, sabe, o que que eu fiz no negócio, é um erro que eu fiz, depois, depois eu fui fazer conscientemente, você vê a diferença de uma coisa feita, sabe, aleatoriamente inconsciente, aqui também ficou bem bacana, então, meu amigo, esse aqui é o seguinte, eu vou ser sincerão pra você, se eu tivesse espaço pra guardar, esses aqui eu guardaria pra mim, não disponibilizaria eles, faria outros pra você, se você quiser algo nesse sentido aqui, né, igual que lá não vai ficar, entendeu, desse tamanho que nunca vai ficar, mas esse aqui eu pegaria pra mim, sem pestanejar, sem sombra de dúvida, mais espaço, meu Deus, só se eu colocar no quarto e jogar minha cama fora, é complicado, meu amigo, aqui também ficou, aqui ó, ficou, isso aqui ficou no quadro inteiro, aqui esse, essa dança do dourado aqui, pô, ficou animal, viu, eu não sou de me elogiar, não, ontem, eu falei lá, eu ia adiantar uma coisa, mas falei, ah não, amanhã deixa pra amanhã, eu ia falar que ficou muito louco, viu, ficou muito, muito bacana, aqui também cheio, ah cara, é muita coisa pra ver, meu querido, é muita coisa, vamos ver se você vai gostar, vocês, decisão conjunta, vocês, eu falo mais contigo, quer dizer, até agora eu só falei contigo, então por isso que eu cito mais você, mas é uma decisão conjunta, deixa eu ver se eu afastando mais, eu consigo pegar, tem uma luta ali que formou um rosto, ontem, agora em pé assim que ficou perceptível, ontem não tinha nem percebido, alguns formaram uns passarinhos, uns dragões, mas enfim, é isso, na foto vai dar pra você ver como ficarão realmente os três lado a lado, inclusive deixa eu correr com essa foto agora, se não eu não consigo fazer antes do almoço, aqui é aquela área mais dourada, que tem mais um, no do modelo lá é diferente, claro, porque a pessoa lá, ela molhou aquela área aqui, ela molhou e fez o efeito no molhado, sabe, e por isso ficou daquele jeito, e aqui ficou, ficou desse jeito, se aquele negócio fossem telas menores, eu poderia fazer, tentar fazer, mas assim, não perde em nada, ficou diferente, mas cada um tem, tem seu lado positivo e sua riqueza, entendeu, mas é isso, meu amigo, ali em cima da outra, ali, atrás da bagunça, pipa, meu pipa, meu pipa rasgou sozinho, cara, mas enfim, vamos ao que interessa, é isso, o que tinha para hoje, é isso aqui, infelizmente, não tem como colocar um do lado do outro, tamo junto e misturado, a gente vai se falando, desculpa o vídeo, nossa, ficou gigante, abraço, e aí,